Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Foi em 25 de dezembro? Então vocês já perceberam que nós queremos falar da data do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu? Analisando assim na mente de cada um, provavelmente a resposta esteja na ponta da língua de todos, é claro. Mas segundo as pesquisas, o nascimento de Jesus poderia ter acontecido em várias datas. Por quê? Porque existem muitas falhas nos calendários que nós conhecemos. Isso é comum acontecer. Por exemplo, uns dizem que Jesus teria nascido por volta do ano 6, depois da era cristã. Ou seja, 6 anos depois do que a gente imagina. Agora, Jesus nasceu pouco antes da morte de Herodes, Herodes o Grande. E isso nos leva a uma data anterior ao quarto ano antes de Cristo. Olha só que interessante. Lembrando, Herodes o Grande é aquele da matança das crianças. O outro que participou já da morte de Jesus é Herodes, o filho. Então, Herodes o Grande morreu quatro anos antes da era cristã que nós conhecemos. E uma outra informação que confirma essa data foi por quê? Porque quando José foi até Belém com toda a sua família para participar do recenseamento, nós estávamos no ano 8 antes de Cristo. Ou seja, exatamente quatro anos antes da morte de Herodes. Então, esse ano 4 fica mais confirmado. Olha, quatro anos antes. Então, Jesus teria nascido quatro anos antes. Mas é sabido também que quando, na época do recenseamento, o povo judeu dificultava ao máximo essa contagem. Por quê? Porque a gente sabe que a contagem, o recenseamento, era sinônimo de Roma receber mais impostos. Quanto mais gente tiveram, mais impostos eles receberiam. Então, os judeus faziam o máximo para poder atrapalhar essa contagem. Então, o recenseamento do império foi contado. E só no ano 7 antes de Cristo é que Belém conseguiu ser contado. Então, um ano antes daquele outro que a gente está imaginando, que era o ano 8. E o que acontece também? Com as informações que a gente encontra na Bíblia, isso nos remete que Jesus tinha nascido, então, no ano 7 antes de Cristo. Porque se atrasaram, os outros foram contados no ano 8 e Belém só no ano 7. E quando a gente pesquisa mais profundamente, mais algumas datas, datas contidas nas próprias escrituras, conversas de Maria, com a mãe de João, quando Jesus foi levado ao templo pela primeira vez, isso nos remete ao mês de agosto. E provavelmente, pela contagem dos sábados, ele deve ter sido levado a partir do dia 21 de agosto. Então, chega-se a uma conclusão também que Jesus teria nascido a partir do dia 21 de agosto do ano 7 antes de Cristo. Então, Jesus teria nascido no ano 7, antes do que a gente conta que ele nasceu. Então, você vê como é que as datas, elas causam até uma confusão na nossa mente. Parece até que é para a gente não dar bola mesmo para a data. E como é que fica o 25 de dezembro? Como que a gente chegou no dia 25 de dezembro? A data desse dia 25, ela surgiu por decreto, decreto do Papa Júlio I. Sabe em qual ano? No ano 350. Foi aí que foi decidido que dia 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus. E isso tem um motivo, porque o dia 25 de dezembro era comemorada a data do sol, do Deus sol invencível. Então, era a festa mais importante que existia ali para o povo cristão, que já vinha vindo essas datas de antes, é claro. Agora, o Papa condicionou a trocar a data do Deus sol, que era a data do solstício de inverno, que nós temos o solstício de verão e o solstício de inverno, trocar a data do solstício de inverno, que era 25 de dezembro, para comemorar a data do Salvador, que era Jesus Cristo. É por isso que foi trocada a data, para aproveitar aquela festa e todo mundo comemorar. Então, o nascimento de Jesus passou a ser comemorado no solstício de inverno, em substituição às festividades do dia do nascimento do sol incontestável. Agora, a gente faz uma paradinha para perguntar. Perguntar a todos vocês, que a gente intimamente possa responder. O importante é a data ou a certeza de que Jesus nasceu? Ou alguém tem dúvida que Jesus tenha nascido? Isso a gente sabe. Jesus nasceu. Se ele nasceu, a data não tem importância. O que a gente sabe é que ele esteve aqui e fez o que ele fez em prol da humanidade. E quem faz a importância da data somos nós. Não tenhamos dúvidas disso. Porque os nossos pensamentos positivos, nós poderemos transformar todos os dias em dias de luz nas nossas vidas. O pensamento é muito importante. Então, se nós, seres humanos, criamos, aceitamos, condicionamos de que o dia 25 de dezembro é o dia natalício de Jesus, esse dia passa a ser verdadeiro em nossos corações e em nossos sentimentos. É importante que a gente lembre que nós, muitas vezes, nos reunimos para orarmos, para vibrarmos, vibrarmos para a melhora do mundo, vibrarmos para a melhora das pessoas, vibrarmos pelos mais variados segmentos. Quer dizer, nós estamos unindo os nossos pensamentos em vibrações e mandando essas emanações para melhorar alguma coisa, para modificar alguma coisa. Então, essas emanações também servem para tornar o dia 25 de dezembro em o dia do nascimento de Jesus. Porque o importante é o que nós pensamos. Nós, com esses pensamentos, nós criamos uma egrégora favorável nessa época. Então, a data que nós condicionamos para comemorarmos algum acontecimento, não importa. O que importa são as emanações de bons pensamentos que os homens transmitem uns aos outros. Exatamente nessas datas importantes. E isso acontece o quê? É criado uma atmosfera de luz, de vibração coletiva, que nos levam a refletir, nos levam a nos emocionar e, acima de tudo, a acordarmos. Acordarmos para quê? Para olharmos à nossa volta e agradecermos pelo que somos, agradecermos pelo que temos. E isso muito é graças a esse nascimento de Jesus. Essas datas, elas nos dão a oportunidade de mudarmos para melhor. A atmosfera toda muda na época do Natal. As coisas são diferentes. A fraternidade cresce. A caridade cresce. A bondade cresce em nossos corações. Porque os pensamentos do bem, ou de bem, né? Eles quebram nossos miasmas, nossas amarras espirituais, quebram nossos sentimentos mesquinhos. E nós ficamos livres, se a gente conseguir fazer isso, envoltos apenas no bem. É como se a providência divina nos desse a oportunidade de aproveitarmos aqueles momentos, esses momentos dessas datas, para amar, para alavancarmos nossas vidas, para uma paz sublime, para uma paz constante. Então, nós concluímos com toda certeza que o importante não é o dia que Jesus nasceu, como data. O importante realmente é nascermos com Ele todos os dias das nossas vidas. E, acima de tudo, praticarmos os seus ensinamentos. Jesus deixou para nós ensinamentos importantíssimos. Ensinamentos esses que nós devemos não só conhecer, nós devemos praticar. E, a partir do momento que nós temos a certeza que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, melhorando, que os ensinamentos de Jesus são o caminho, que os ensinamentos de Jesus são a verdade, que os ensinamentos de Jesus são a vida. Então, a partir do momento que nós praticamos esses ensinamentos, automaticamente nós estamos nos tornando pessoas benevolentes, pessoas indulgentes que não julgam e pessoas que conseguem perdoar. Unindo essas três virtudes, nós aprendemos a amar. E quem mais veio nos ensinar a amar foi o Mestre Jesus. Que a gente possa tornar o Natal algo constante em nossas vidas. Porque, a partir do momento que nós tornamos o Natal constante em nossas vidas, nós temos sempre Jesus conosco. Que Ele renasça todos os dias em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossa vida. Paz e alegria em todos os corações, e um ótimo Natal a todos vocês e família. Paz e alegria em nossa vida.